Olá pessoal boa tarde para todo mundo legal que estão com a gente a gente vai ter a oportunidade de bater um papo de treinar um pouquinho mais aí e a gente não vai ultrapassar a ideia é que a gente não ultrapasse uma hora de live se por um acaso a gente vai ultrapassar vai ser só para concluir de fato não quero passar duas três horas aqui de forma alguma tá bom se a gente tiver que abrir outra live depois de outro momento a gente faz isso será o maior prazer tá bom então olha só a primeira coisa que eu peço é para que vocês me adicionem no Instagram é arroba eduguimarães.phd arroba eduguimarães.phd quem tiver pergunta manda para mim as perguntas porque eu me comprometo eu e Rafa a gente se compromete a responder todas as perguntas que forem feitas mas não adianta fazer só aqui porque a gente vai transcorrer o conteúdo e às vezes as perguntas vão passar e a gente não vai conseguir ter a dinâmica de responder e eu acho legal a gente poder dar atenção para todos os nossos colegas tá bom e é isso aí vou deixar o Rafa fazer as honras aí bom é igualmente aí quem quiser me adicionar é arroba instagiário o meu nome de usuário aqui e a gente fica disponível também para responder quaisquer perguntas aí se não der tempo a gente atender todas né então novamente boa tarde a todos e a todas que que estão aqui nesse momento nesse nesse café com a gente aqui então a gente vai tratar de classificação de trilhas né só que antes de a gente iniciar é bom dar uma contextualizada geral é em como a gente tá propondo isso né é de antemão é um trabalho que que segue como produção da tese do processo eduardo né é tenho muita satisfação e aproveito para agradecer publicamente pelo convite a participar dessa construção com ele é porque é o que eu confesso que eu fiquei um pouco o pé atrás com com as ideias com o projeto mas é hoje eu posso dizer que é o rumo que eu pretendo seguir né é o que eu ando acreditando então o a classificação de trilhas basicamente ela é ela é tão pedindo para o procedurado fixar o tema tô fazendo isso agora é basicamente ela tem a ver com um trabalho com um artigo que foi publicado que é o matriz de prioridades para gerenciamento de impactos de visitação em trilhas então é basicamente uma matriz onde a gente tem resultados é de avaliação com base nas trilhas existentes nos territórios no nosso território mas precisamente nos nossos geossítios é o objetivo disso aí é a salvaguarda patrimonial né a gente cuidando das trilhas a gente está cuidando do local é pressupondo que todos os geossítios têm seu circuito de trilha né então a gente fazendo isso a gente está salvaguardando patrimônio material e material e ao mesmo tempo garantindo a promoção de de experiências agradáveis aí para o nosso público que é o público visitante o turista e é também o público local a comunidade que tá ali no dia a dia usufruindo daquela daquela estrutura tá então tudo isso é feito dentro de um de uma perspectiva e aí é onde a gente contextualiza que é a perspectiva de de onde procedura tá fazendo doutoramento dele que que tá diretamente ligado à promoção do estilo de vida saudável né quando eu falo estilo de vida saudável a gente já remete a área do processo Eduardo que é educação física mas o trabalho tá indo muito mais além e eu acho que aí é interessante a gente frisar para todo mundo que tá acompanhando porque porque essa vida saudável que a gente tá tá almejando eu percebo que é é a vida saudável do ponto de vista do educador físico e tudo da das atividades físicas mas é a vida saudável do nosso meio também então estilo de vida saudável estilo de vida saudável indivíduo estilo de vida saudável meio e aí a gente consegue um estilo de vida saudável trabalho da comunidade sabe isso é que é o mais legal isso é porque é o motivo dos meus olhos brilharem quando eu olho para o trabalho hoje né então eu diria que a vida para o local e a vida para os sistemas vivos né com qualidade então é dentro desse contexto a gente vai conversar um pouco sobre os critérios os critérios os critérios que a gente desenvolveu aí discutindo com Eduardo que geraram aí a matriz de prioridades a gente tem alguns critérios que desde já vou destacá-los é o critério impactos evidentes os impactos que a gente percebe o critério perfil de gestão é importante saber o gestor ou os outros gestores envolvidos ali com aquele com aquela área com aquele com aquela unidade de conservação com aquele geocítio diga-se de passagem a metodologia ela pode ser aplicado não é do para outras outras nuances aí como o des como reservas de área de proteção enfim outro critério a demanda de visitação que é importante a gente perceber aí a a capacidade de carga sobrecarga naquele local que a gente pode fazer para minimizar esses impactos e o critério 4 que é a zona de atividade né eu vou pedir para o Eduardo dar uma esplanada nessas questões de critérios e eu vou pontuando alguma coisa quando eu achar necessário também eu vou passar a palavra legal bom é eu acho legal eu compartilhar com vocês como é que isso nasceu eu tô concluindo meu doutoramento na cátedra de geoparques desenvolvimento regional sustentável e estilo de vida saudável na universidade de trás montes alto Douro os em Portugal os meus orientadores são o professor Ronaldo Gabriel que é do departamento de ciências do desporto e o professor Arthur Sá que é do departamento de geossciências então eu passei o ano de 2016 inteiro lá em Portugal mergulhando no cenário de geoparques na vida de geoparques podendo viajar trabalhar também por alguns geoparques conheci algumas realidades diferentes da nossa e naquele momento o professor Ronaldo Gabriel que tem uma experiência fantástica na parte biomecânica ele é biomecânico então eu passei um ano dentro do laboratório de biomecânica a gente fazendo teste em plataforma de salto teste em pista exatamente definindo protocolos para que a gente pudesse readequar isso para para espaços naturais e o profissional do Gabriel tem muita experiência nessa parte de de trilhas naturais e aí ele me fez uma provocação foi do você tem que conseguir desenvolver uma metodologia uma metodologia para classificar os recursos ecossistêmicos de saúde no território do geoparque cararipe aí falei muito bem a diferença da gente para para países ou regiões que são mais maduras no contexto científico é exatamente a base de dados que eles têm eles têm uma base de dados muito mais complexa e completa do que a gente é um problema do só complementando que diz muito respeito a gente gente da geossciências vocês sabem muito bem aí como essa coisa dos dados primários exatamente determinadas áreas principalmente áreas de interior capital já é defasado às vezes imagina interior a gente conseguiu os dados primários de um monte de temas aí então o que que acontece na hora que a gente foi eu fui começar a desenvolver o science plan da pesquisa eu me deparei de que eu não tinha os dados primários do meu território para conseguir fazer para conseguir desenvolver a pesquisa e aí eu conversei nessa na altura com o professor ronaldo e falei ronaldo não dá para fazer eu preciso primeiro identificar as nuances do meu território eu preciso estabelecer exatamente as pesquisas para conseguir saber em que pé que está principalmente os impactos ambientais do geoparque cararipe e o ronaldo eu falo se vira porque eu não entendo nada disso você está sozinho então vamos para cima e aí a gente começou principalmente um trabalho de revisão sistemática de todas as metodologias utilizadas no mundo para manejo de impactos ambientais e aí a gente se deparou com as principais metodologias a metodologia mais utilizada no mundo é o ross que é o recreation opportunity spectrum que tem vários desdobramentos o vim o verp o lac são desdobramentos do ross no brasil então inicial né era atenção inicial se na verdade a gente ainda estava na revisão sistemática né para definir que metodologias que a gente utilizar não tinha necessidade de fazer retrabalho né já no américa latina no brasil a modelagem mais utilizada é a modelagem do miguel cifuentes que a modelagem da capacidade de carga né o resto do mundo usa o recreation opportunity spectrum bom nessa revisão sistemática a gente encontra uma publicação do ICMBio que se prontificava a compilar as principais as principais metodologias e aí a gente passou a estudá-la e a gente descobriu que ela tinha muito potencial e não havia nenhuma publicação no brasil ainda além do material técnico do ICMBio e o que fizemos a gente desconstruiu o material do ICMBio porque a gente encontrou uma série de falhas operacionais inclusive erros matemáticos na própria publicação do ICMBio mas ainda assim a proposta era boa então a gente a gente desconstruiu e reformulou e aí a gente começou de fato a conseguir identificar números que a gente não tinha no Geoparque Araripe é importante eu falar isso para vocês até aquele momento a gente não sabia precisar qual era o nosso número de visitantes de fato quais eram os impactos ambientais existia isso com base na sensibilidade principalmente dos geosscientistas mas a gente não tinha isso tabulado né por quê porque era carente de uma metodologia que nos auxiliasse sistemática faltava sistemática exatamente bom nesse ponto eu sou formado em educação física meu mestrado em saúde coletiva então eu trago o arcabouço da saúde coletiva para aplicação no território então a gente passa a entender o território do Geoparque Araripe o seu ecossistema exatamente como como um indivíduo que está sendo afetado por alguma patologia por exemplo e os impactos seriam isso então a gente passa a trazer metodologias e interfaces utilizada na epidemiologia para avaliar o território do Geoparque Araripe e aí o que a gente tinha que fazer para isso então eu vou passar para vocês um passo a passo do que a gente fez uma das primeiras coisas que a gente fez foi fazer uma definição e uma classificação psicométrica das zonas e da atuação de gestão por quê porque o ICMBio ele não avaliava a gestão ele avaliava os impactos ambientais a demanda de visitação mas ele não avaliava a gestão nesse processo e a gente tinha que fazer o nosso meia-culpa afinal de contas a principal função do Geoparque Araripe é gerir o seu próprio território então a gente tinha que se autoavaliar né então esse foi o principal esse foi o primeiro desafio conseguir classificar as zonas e a atuação da gestão nessas outras zonas né Edu queria que tu desse uma reforçada na questão da da escala psicométrica né dá uma pontuada explica melhor o que que seria escala psicométrica que eu acho que talvez o pessoal da gente não tem esse esse entendimento eu fui saber isso contigo bom é uma classificação psicométrica é muito utilizado na área da psicologia então o que a gente busca fazer é conseguir mensurar um peso um valor uma nota a alguma situação possivelmente pré-determinada ou seja a gente classifica e quantifica baseado numa situação pré-determinada então eu vou dar um exemplo é imagine que você tá com dor de cabeça com febre com coriza você tem sintomas de síndrome gripal eu consigo dar um peso para cada um desses sintomas e aí imagina que a gente adicione aí uma deficiência uma dificuldade de respirar severa eu consigo dar mais um peso a esse aspecto sintomático e definir se possivelmente você pode estar apenas com uma síndrome gripal ou com potencialmente com coronavírus a partir dos aspectos sintomáticos então foi isso que a a gente identificou né a gente identificou e conseguiu classificar a partir de uma modelagem líquido que é uma modelagem de pontuação progressiva ou regressiva né lembrando para todo mundo que esse peso que o Eduardo tá falando tem a ver com a o peso para o estilo de vida saudável né que é exatamente é naquele momento a gente ainda não tava de fato definindo o estilo de vida saudável a gente tava definindo os impactos no território a gente ainda ia fazer isso no futuro então depois que a gente fez essa classificação psicométrica o que a gente fez a gente fez a gente cruzou os controles de visitação dos parceiros do geoparque araripe e dos equipamentos adjacentes aos geocítios é muito importante quem já vive na gestão de um geoparque é ou conhece minimamente sabe que um geoparque não é um parque então a gente não tem um controle de visitação aos geocítios tão criterioso tudo depende da natureza de cada geocítio quem já teve oportunidade de ir no geoparque arouca sabe que eles têm um controle lá com qr code tá você chega lá compra o ingresso a partir do momento que você tem venda de ingresso você já tem controle no caso do geoparque araripe onde você não tem venda de ingresso esse controle é mais dificultoso né então é o que que a gente fez para estabelecer o número de visitação a gente levou em consideração o registro de todos os equipamentos que estão nas adjacências de cada geocítio e entendendo que aquilo fazia parte de um circuito de visitação né levou em consideração a o controle dos guias da associação de guias levou em consideração o controle do próprio geoparque araripe e dos profissionais que pediu um agendamento a gente levou em consideração esse controle de ao longo de dois anos para conseguir considerando uma margem de erro qual era o volume médio de visitação em cada um dos geocítios a partir daí a gente classificou geocítios com alta demanda média demanda e baixa demanda de visitação tá depois disso o que que a gente fez a gente pegou os relatórios do geoparque do setor de geoconservação e de geoturismo e fizemos os relatórios que foram aprovados pela unesco no último ciclo unesco de quatro anos é importante fritar isso são relatórios que foram aprovados pelo órgão máximo então a gente pegou esses relatórios e aí a gente fez uma análise semântica das ocorrências o número de citações de ocorrências que apareciam nos relatórios além das nossas observações em campo né e aí a gente formulou essa classificação psicométrica novamente para conseguir definir quais eram os impactos do território e a gente fez uma lista de 15 impactos que estavam descritos nos relatórios anos e nas observações de campo ao longo dos quatro anos do geoparque araripe ao longo dessas 15 ocorrências o que que a gente fez a gente definiu a prevalência pontual das ocorrências então no caso da prevalência pontual a gente levou em consideração o que a gente considera só considerou desculpa a enquanto a mostra os nove geocítios tá e enquanto ocorrências ao o número de ocorrências em cada geocítio ou seja eu tinha as 15 ocorrências aqui e eu tinha os nove geocítios enquanto a mostra e aí em cada geocítio ia pontuando cada ocorrência que tinha no geocítio então se o geocítio atingisse as 15 ocorrências ele atingia atingia 100% da prevalência pontual em relação à amostra tá então isso de novo é uma lógica decrescente professor Arthur Sata aí com a gente professor Patrício professor Alisson e mais uma galera obrigado pela pela oportunidade eu vou cumprimentar todos a Janaína do Janaína do Celidói eu vi Janaína também do Quarta Colônia também eu vi ela presente é isso aí Virgínia e o pessoal tá entrando minha esposa Jaqueline tá aí também olha lá o Patrício aí bom então o que que a gente fez quando a gente conseguiu estabelecer a prevalência de impactos do território imediatamente a gente conseguiu definir qual era o mapa de impactos do Geoparque Araripe então hoje se você perguntar para a gente qual é o principal impacto nos geocítios do Geoparque Araripe a gente sabe dizer o primeiro segundo terceiro quarto os 15 principais impactos no Geoparque Araripe a gente já sabe dizer e o primeiro deles é exatamente e o primeiro deles é descarte inadequado de lixo nos geocítios no Geoparque Araripe a gente também está presente o Ney soldar com guia representando aí os guias do Cariri legal bom e aí o que que a gente fez depois que a gente definiu este mapa a gente de novo foi para uma tabela Likert e aí a gente conseguiu a partir da modelagem matemática que a gente propôs da equação matemática que a gente propôs a gente conseguiu classificar os geocítios entre 3 e 15 pontos ou seja com base nessa classificação a gente apresentou a um fluxograma color alfanumérico que é baseado aí na proposta demanda controle do Robert Karasek e no modelo do protocolo de Manchester que é utilizado nos hospitais por cor vermelho, amarelo, laranja e tudo mais e a gente conseguiu classificar a situação dos geocítios em geocítios em situação vulnerável e geocítios em situação não vulnerável e para que que a gente fez isso? Ora, para que a gente otimizasse os recursos do Geoparque Araripe para gestão de território recursos financeiros, recursos de pessoal e nessa classificação naquele momento o geocítio que apareceu explodindo ali em vermelho com 13 pontos de 15 máximos foi a ponte de pedra aí o Rafa fala um pouquinho a gente já vinha traçando um monitoramento da ponte de pedra e o geocítio de ponte de pedra ele estava numa situação crítica tivemos uma intervenção numa das CES que liga a Crato Nova Olinda, na CE aliás e essa obra estava gerando um impacto direto e indireto na ponte de pedra, na estrutura em si a ponto de a gente perceber que a estrutura da ponte de pedra, para quem não conhece, ela é um arenito poroso bastante friável, então naturalmente suscetível à erosão que fica em Nova Olinda Isso, e isso aconteceu de potencializar esse processo que era natural, se tornou potencializado a ponto da ponte de pedra a estrutura ficar ameaçada de desmoronamento e a gente tem muitas visitações lá e tudo mais, inclusive com risco de aquilo cair com pessoas Então, o trabalho do Eduardo, essa avaliação veio a confirmar o que nós vimos percebendo, reforçou Só que foi mais além, eu vou chegar nesse ponto Então, a gente tinha relatórios da geoconservação, relatórios pontuais, que estavam apontando aquele avanço E aí, quando chega o trabalho do Eduardo, a gente tem uma metodologia bastante, eu diria, muito bem fechada Eu falo isso porque, quando a gente parte para avaliação de trilhas Não sei o pessoal que trabalha, que está aqui presente, vai perceber, vai ter notado isso Que é muito subjetivo, depende muito do olhar do pesquisador Os critérios que estão nesse trabalho E permitem a gente classificar e perceber esses aspectos Eles são muito bem fechados, mas eles também não negam a subjetividade Que é interessante que esteja presente, porque é inerente do ser humano essa subjetividade Não dá para a gente negar, mas quantifica E quantificar é uma coisa interessante, para a gente ter dados, nos prender a esses dados Então, com aquilo, a gente conseguiu o quê? A gente conseguiu entrar com pedido, ativando os órgãos responsáveis De recurso para que fosse viabilizado com urgência Fosse responsabilizado a empresa por aquilo que estava acontecendo E fosse destinado o recurso obrigatoriamente por lei Porque aquilo que estava sendo depredado era um patrimônio Era um patrimônio reconhecido Era um geocítio do Geoparque Araripe Então, graças a essa avaliação A gente conseguiu os recursos Conseguiu que o projeto passasse lá E eles tiveram que, obviamente, vou falar aqui a minha opinião pessoal Meio que a contragosto, porque nenhuma empresa gosta de gastar com essas coisas Eles tiveram que prover o sustento, a garantia lá da ponte de pedra Foi isolado e foi feita uma obra de contenção Foi feita da maneira que a gente pediu? Não completamente Mas, pelo menos, se garantiu a estrutura Eu queria frisar aqui Que dentro das perspectivas que nós tínhamos para a ponte de pedra Existiam discussões acadêmicas em torno disso Profissionais que achavam que a ponte tinha que cair Porque era o caminho natural dela Profissionais que achavam que a obra tinha que ser muito bem estruturada Para que ficasse o mais natural possível Não deixaria de ser intervenção E profissionais que achavam que a gente tinha mesmo que cuidar Porque aquilo poderia cair com pessoas Dentro dessas três perspectivas A gente considerou a comunidade do sítio Olho d'Água Porque quem está lá no geocítio é a comunidade do sítio Olho d'Água Então nós fizemos entrevistas Nós fomos perceber O que é que vocês querem? Vocês querem que caia? Vocês querem que a gente mantenha isso aqui? É unanimidade que eles querem que a ponte permaneça É rota de passagem Tem um significado cultural Tem lendas associadas aos índios cariris que estão ali E eles reconhecem isso Então foi o ponto essencial A gente decidiu por fazer a intervenção Destacando aí a questão do trabalho Do matrix de prioridades Para a gente conseguir o recurso Esse é o ponto fundamental É importante citar o seguinte Quando você passa de fato a trabalhar Dentro da gestão de um território geoparque Oficialmente de um geoparque Naturalmente você tem que se articular com poderes Com poderosos Com gente que de fato tem o poder decisório E é isso que a gente faz junto ao governo do estado Com as amplas representações Prioritariamente do professor Do professor Lima Júnior Reitor da Universidade Regional do Cariri Do professor Carlos Kleber Que é nosso superintendente Vice-reitor da Universidade Do professor Divaldo Que é nosso diretor executivo E de toda a equipe que compõe o Geoparque Araripe É exatamente essa equipe que municia Que fundamenta as decisões Dos altos escalões dentro do geoparque E mais altos ainda Então quando a gente apresentou o laudo Da ponte de pedra Fundamentado num artigo Que foi publicado em uma vista internacional Com dados quantitativos Isso teve um peso muito relevante Para a gente conseguir os quase Quatrocentos mil reais De recurso Que foram investidos na ponte de pedra Eu falei quatrocentos mil Meus amigos Eu não falei quatro mil Quarenta mil Quatrocentos mil reais Qual geoparque do mundo Tem condições de conseguir Bancar Bancar Uma iniciativa Uma ação Deste montante Deste valor Que não seja Com valores da iniciativa pública Ou privada Seja qual for Então A gente viu de fato A importância da aplicabilidade Do que a gente estava fazendo Então A gente comemorou muito isso Bom Só para finalizar Eu falei que eu queria chegar Num ponto Onde o trabalho foi essencial A gente tinha o que Na área de conservação Relatórios pontuais Do geocítios O trabalho A matriz de prioridades Ela trouxe uma síntese Muito boa para a gente E aí era o ponto Que eu queria destacar Porque além da ponte de pedra Que estava em situação emergencial O que é que a gente teve A gente teve um balanço geral Com a matriz Um resumo De para onde a gente Deveria ir Atender Depois que resolvesse A questão da ponte de pedra Então nós passamos A ter uma escala De prioridade Com base em dados Quantitativos Com base em leituras Bem recentes Bem atuais Então O método Ele é bem interessante Eu estou falando isso Porque ele pode ser aplicado Em outras áreas Em outros locais E aí o que é interessante É exatamente o seguinte A gente vem encontrando Desdobramentos Do que a gente fez Para outras áreas Hoje a gente está O Geoparque A gente está Num processo Num programa de inovação tecnológica Da qual a gente foi Contactado diretamente Pela Secretaria de Ciência e Tecnologia Eu queria só fazer Uma partezinha Edu Pessoal que ficar Até o final aí Vai ter surpresa Opa Vai ter uma surpresinha aí E quem ficar Pode ganhar um bônus Vai lá É Hoje a gente está Na liderança De um programa Junto a Sense Tesse Que é Para Otimização Dos rejeitos Do calcário laminado Da pedra cariri E o que é interessante É que A metodologia Que a gente utilizou Para medir os impactos Foi uma atriz De prioridade Então a gente conseguiu A gente assumiu Isso no final do ano E a gente já conseguiu Desdobramentos Para isso Mas isso é Para outra live Se vocês tiverem Interesse A gente discute isso Que é o uso Do pó de calcário Laminado Para outros fins Que está em fase De desenvolvimento Isso Com apoio Do secretário Inácio Arruda Do subsecretário O professor Francisco Carvalho Da Mônica Da Sense Tesse E claro Sem dúvida nenhuma A partir da liderança Do professor Lima Juro Do professor Alisson E de todo Da equipe Da universidade Exatamente Exatamente Quando a gente Identificou Quais eram Os geocítios Vulneráveis E os geocítios Que são Que estavam Numa condição Não vulnerável A gente conseguiu De fato Definir a matriz Então quando a gente Define a matriz Baseado numa lógica Color alfanumérica A gente conseguia Dialogar com as comunidades De forma muito mais fácil Porque você não precisa Não precisava Necessariamente Entender A modelagem Matemática Você tinha que entender Que vermelho Era ruim Que azul Era excelente E a comunidade Nos questiona Onde é que a gente Está aqui professor E aí a gente consegue Demonstrar E o que a gente Tem que fazer E aí a gente Começa Articulado Com o setor De geoeducação Intervir com ações De fato Onde são necessários Nos geocítios Tá Aí é importante A gente dizer Que o geocítio Ponte de Pedra Que estava em vermelho Quando a gente Terminou a investigação Hoje ele já está Em verde Ele desceu Duas posições Tá Ele saiu do vermelho Desceu direto Pelo amarelo E hoje Ele já está em verde Hoje o geopar carlipe Não tem nenhum geocítio No vermelho A gente tem dois geocítios No amarelo Que é o riacho do meio E a cachoeira de missão velha E que a gente Vem trabalhando exatamente Para melhorar Sua pontuação No ranqueamento Só completando aí Você então tem Uma escala De quatro possibilidades De classificação Para a tua realidade Você tem um caso Onde você tem Que desenvolver ações Imediatas O geocítio está No vermelho Você tem um caso Onde A condição Não é tão boa Mas Dá para segurar ali Mas é prioritária Exatamente Ele ainda é vulnerável A condição prioritária Ainda é vulnerável Ela ainda é vulnerável Aí você tem Aqueles locais Que estão bem Mas precisam De uma manutenção Programada Por isso que a classificação Está dentro do programado Do índice de programação E você tem a condição Digamos que perfeita Claro que a gente Sempre pode melhorar É o padrão ouro São os melhores geocítios Isso Você basicamente Tem que manter Aquela atividade Que já ocorre A gente chama Na classificação De retroalimentar Exatamente Retroalimentação É o feedback Isso Isso É o feedback Esses geocítios Que estão na condição Programada E de feedback Que é o verde Geocítio Ou seja público É a SEMAS que está lá O pontal de Santa Cruz É gerido Pela iniciativa privada De coin familiar Em parceria com a comunidade Em parceria com a comunidade E o Colina do Ouro E o Colina do Ouro É gerido pelo terceiro setor Uma organização Não governamental Que é vinculada A igreja católica Salesiana A ordem salesiana Ou seja Não existe um modelo único De gerir o território Mas a presença permanente A falta de controle A falta de controle Na ponte de pedra Que muitos visitantes Não tem uma consciência sustentável E não respeitam as placas E vão lá Mais de duas pessoas É verdade Isso acontece realmente Mas como a ponte de pedra Ela é um geocítio De consumo de paisagem Ou seja Separa Vislumbra Tira foto E vai embora É um geocítio Que a gente não consegue Até então Até este momento Manter Uma equipe Permanente De gestão No geocítio Pode ser que no futuro A gente consiga Neste momento A gente não consegue Recursos para isso É uma liga Então ele fala Que a gente tinha a intenção No plano original De preservação do monumento De que existisse Uma ponte paralela Uma estrutura paralela Onde o visitante Acessasse a ponte de pedra Não por ela própria Mas pela estrutura paralela Como tem nas pedras parideiras Lá no Geoparque Arouca Que tem toda uma estrutura Para que você consiga Vislumbrar A geodiversidade do local O geopatrimônio Mas sem causar impacto Ou minimizando o impacto Sendo assim Edu Em vista do nosso tempo Eu acredito que a gente Vai ter que passar Para os desdobramentos Do trabalho É importante citar o seguinte Hoje A gente está no desenvolvimento De um outro trabalho Que a gente está concluindo Agora Em breve Vocês já vão ter Esse artigo disponível Publicado E que a gente espera Dar uma contribuição Relevante para os colegas Que é exatamente Para fazer o que o meu orientador O professor Ronaldo Gabriel E o professor Arthur Sá Queriam que eu fizesse primeiro E que só dava para fazer agora Porque agora a gente Já dá do território Que é conseguir de fato Desenvolver o espectro De saúde do ecossistema Ou seja Quais são as benefícios Que você tem De transpor uma trilha No nosso caso Dentro do geossítio As trilhas que já foram Avaliadas nesse momento É a trilha do Santo Sepulcro Que é uma trilha De 5 quilômetros 5.100 E de volta, claro No geossítio colina do Horto E a trilha do Riacho do Meio Que fica na cidade de Barbália Que é uma trilha De cerca de 2 quilômetros São trilhas que Apesar de estarem Nendo território Eles têm características Bem distintas Eles têm características Bem distintas E foi um grande desafio Porque a gente teve Que envolver profissionais De áreas muito diferentes E isso é legal De trabalhar no geoparco Porque você aprende Todos os dias Então a gente já conseguiu A gente já fechou A nossa modelagem Então a gente vai propor Uma modelagem de rede É uma modelagem quantitativa Para que a gente consiga De fato Medir O espectro de saúde A partir Do potencial de saúde No território E das oportunidades De saúde no território Esse artigo Ele já está concluído A gente já está Só agora Nos detalhes E Ele já vai ser publicado Em breve Tá Eu queria fazer Um destaque aqui Edu Sobre a questão do trabalho Quem tentou Peraí Rafa Deixa antes Eu agradecer A Isabela O Felipe Professor Professor Ronaldo Gabriel O Rafa Todo mundo Que está envolvido Nesse trabalho Que vem consumindo Nosso tempo Há um ano Foi muito denso Muitas discussões Muitos cafés E madrugadas E madrugadas Também Mas eu queria acrescentar O seguinte Quem trabalha Com essa questão De saúde ecossistêmica Ou tem lido Artigos sobre Saúde ecossistêmica Esse tipo de avaliação Ele passa por uma Subjetividade muito grande Certo? Se você for ler Qualquer trabalho Vocês vão perceber isso O que tem de novo Que eu percebo Nesse trabalho É justamente A quantificação O quantitativo O dado quantitativo Ele vai estar presente Claro que vamos ter Interpretações Mas você tem A quantificação Você vai ter O olhar De diferentes profissionais E eu acho fantástico Isso aí Porque Casa exatamente Com a perspectiva De entendimento De geoparques Da Unesco Da coisa em si A coisa integral O geoparque Não é só patrimônio geológico Nem nunca vai ser Como eu costumo falar Apesar de a gente Lidar com rochas Que o ponto fundamental De um geoparque É a existência Do patrimônio geológico E tal Tudo bem Só que ele é feito Para o que está Sobre as rochas E o que está Sobre as rochas É indivíduo É comunidade É gente Então A gente teve aí No trabalho Biólogo A gente teve Educador físico A gente teve Estatístico A gente teve Geógrafo Geógrafo Com o pé Na geologia Então Existe um salto No meu entendimento Existe um salto Nessa produção Bem interessante Que vocês vão poder ver Nos resultados A outra coisa É o uso Da análise De redes Eu acho Uma 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 metodologia Incrível Eu sou adepto Da questão das redes Eu gosto Eu gosto Da complexidade Eu gosto Da coisa holística Que é muito falado Nos documentos Da Unesco Mas que ninguém Ainda tinha tentado Categorizar isso Tinha tentado Colocar isso Na prática Por quê? Porque é difícil É muito melhor Seguir a escala Linear Que já existe É muito melhor Repetir o trabalho De fulano De cicrano De beltrano Então Eu queria Apesar de ser Das geossciências Eu reconheço Nesse trabalho Uma coisa Que eu já percebia Que as geossciências A geologia Especialmente A própria geografia física Jamais conseguiria Sozinha Dar esse pulo Porque tem Uma coisa Extremamente necessária Aí O que é que é? Interdisciplinaridades É interdisciplinaridades Exatamente Vai lá É interessante Exatamente isso Falar no holístico É bonito Mas Aplicar o holístico É difícil É muito complexo Aplicar é muito complexo Você precisa discutir Com profissionais De várias áreas Para que você tenha Visões diferentes E complementares Dentro de um cenário Por isso que é tão mágico Por isso que é tão desafiador Você trabalhar Dentro do ambiente Geoparque É A gente vai ter um resultado Que aponta Para o método Mais integral possível E aí Eu considero Dentro da geologia Eu estou Eu estou me remetendo A trabalhos Como do Charpos Do Brilha Do Lima Da Lima Quer dizer Da Fernanda O Rivas Pereira Garcia Cortez Reinar Não posso deixar De enfatizar o Reinar Porque ele trouxe O aspecto patrimônio Geomorfológico Para essa história toda Então eu acho Que a gente Nessa timeline Vai ter Um avanço Representativo Interessante Interessante Principalmente Pela conversa Entre essas diferentes Linguagens De diferentes ciências Pelo uso Pelo uso Das redes E enfim Pela complexidade Do resultado Pois é É interessante Exatamente isso Eu quero deixar Claro que A opção De conseguir Gerar um dado Quantitativo Ele não é limitante Pelo contrário Até porque Não é possível Quantificar tudo E essa não é A proposta Não é a intenção Mas a intenção É que a gente Consiga dar Valores Norteadores E esses valores Quantitativos Eles são Fundamentais Quando você vai Dialogar Com os poderes Públicos Eles são Fundamentais São fundamentais Tá É Então Mas esse é o trabalho Que está em desenvolvimento Que já está pronto E daqui a pouco Está publicado A gente pode marcar Uma para bater um papo Depois Exato Voltando em relação Hoje a gente está Desenvolvendo um aplicativo Então a gente está Com apoio Da Universidade Regional Do Cariri Em parceria Com a FAP Que é a Faculdade Paraíso Uma faculdade Privada aqui Que tem o núcleo De inovação Tecnológica Next A gente está Desenvolvendo Em parceria O primeiro aplicativo De gestão De impactos Ambientais Do mundo Primeiro aplicativo Que vai fazer Com que a gente Consiga otimizar O nosso tempo De avaliação De território Então hoje Para fazer uma modelagem Média Todos os Se utilizar Todas as metodologias Para aplicação A média Das metodologias Vai de Oito A onze Meses Para que você termine Termine isso A nossa previsão É com o aplicativo A gente consiga Concluir Em Noventa dias Em três meses Ou seja A gente vai otimizar Quatro vezes A gestão De território É uma ferramenta Para uso Técnico Não é um aplicativo De uso popular Não é um aplicativo Turístico É um aplicativo Para gestão De território Então vai ser o primeiro aplicativo No mundo Para o gestor Para o pesquisador É Esse aplicativo Ele já vai estar disponível A versão 1.0 Agora em julho Agora no entanto É o seguinte Esse aplicativo Ele vai ter Uma limitação De uso Então a gente Já está em contato Com alguns parceiros Geoparques Ao redor do mundo O próprio professor Gui Martini Quando esteve aqui No território Passou uma tarde Comigo Ele falou que quer Esse aplicativo Quando estiver pronto Para testar Lá no Vietnã Também Ele já levou A matriz de prioridade Para A gente já está em colaboração Para ser implantada Lá no Vietnã Onde ele está fazendo A consultoria E a gente vai liberar Senhas de acesso Para esse aplicativo Então É a surpresa Que o Rafa falou Uma delas É exatamente essa Quem estiver interessado Em conseguir Em ter o acesso A este aplicativo De gestão de território Entre em contato Comigo E com o Rafa Principalmente Pelo Instagram E pelo e-mail Meu e-mail é Eduardo.guimarães Arroba Urca.br E o meu Instagram Instagram Arroba Eduguimarães.phd Entre em contato Comigo Passa as listagens Ou pelo Jopar Caraíbe Vão ser encaminhados Porque a gente vai Liberar Senhas De colegas Que estejam Agora É muito importante O seguinte A gente quer Colegas Que estejam Prontos a somar Porque a gente vai Passar a versão 1.0 A gente já está Trabalhando na versão 2.0 Neste momento A 1.0 Está quase pronta A gente já está Trabalhando na 2.0 E é exatamente A troca dos colegas Que vão permitir Com que a gente Tenha um instrumento Que seja mais eficaz O objetivo É fazer com que A sua vida em campo Seja amplamente Facilitada Com o uso Desse aplicativo Tá? Exato Bom Então Não É a questão Do cadastro Vocês podem Entrar em contato Com o Eduardo Vocês podem Entrar em contato Comigo Provavelmente A gente vai Meu e-mail É Rafael Csoares Arroba Outlook .com A senhora está Colocando aí Os e-mails Legal Perfeito Ou então Pelo próprio Instagram A gente Provavelmente Vai dar uma Devolutiva No sentido De Pequeno Cadastro Para saber O perfil Dessa pessoa Onde é que ela Está pensando Em aplicar Porque a gente Tem interesse Nessa Expansão Dos perfis Professor Lima Júnior Nosso magnífico Então a gente Vai congregar Esses dados A gente vai ter Uma base De dados Formada Então a gente Vai fazer Uma triagem Como o Edu Falou São 100 Senhas Iniciais Para a gente Fazer o teste E executar O aplicativo Em diferentes Locais Exatamente Bom Gente Eu acho que a gente Vai concluir Já Já são 17h52 A gente vai Agora Poder Falar Um pouquinho Sobre as Questões A gente Já está Quase Aí No nosso Tempo Acho que A gente Tem 10 Minutos Acho que É isso Né Rafa A gente Começou 17h05 Então a gente Tem 13 Minutos Aí Ainda E E E E E De novo Muita gente Tem pedido Para a gente No território E em outros Territórios Também Um abraço Para o pessoal Do Ceridó De Corumbataí É Ó Canequinha Do Corumbataí Cara Olha aí Ó Propaganda É a alma Do negócio Pois é Esse 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 O pessoal Vem pedindo Para que Para que A gente Ministre um curso Sobre classificação De trilha Bom Eu estou na reta Final do doutoramento E todo mundo Que já passou por isso Sabe que é uma loucura Né Mas a gente Vai Mas a live Vai ficar disponível Sim A live Vai ficar disponível Sim Com certeza Quais seriam as áreas Sugeridas Para aplicação Do aplicativo Olha O aplicativo Ele vai Ele vai conseguir Contemplar A gestão De áreas Naturais Tá Então Pode ser utilizado Em unidades de conservação Pode ser utilizado Em geoparques Pode ser utilizado Em reservas Em parques Pode Tá E ele pode ser utilizado Até em outras áreas Como a gente está utilizando Agora para o calcário laminado Né Mas o aplicativo Ele vai ser voltado Diretamente para Gestão De áreas naturais Tá O objetivo É facilitar a sua vida Que ele vai funcionar Offline Então você não precisa Estar Com Conexão Na internet Na hora que você está fazendo Os trabalhos em campo E ali você consegue Sintetizar Os principais dados Que você tem E gerar os gráficos E tudo mais Tá Para que você consiga Otimizar o seu processo Decisório Tá bom Então O pessoal tem pedido Para que a gente Ministre o curso Quem tiver afim Do curso De classificação De trilha E de gestão De manejo De impacto De visitação Entre em contato Com a gente Que a gente também Já está fazendo Uma hot list Para no segundo semestre A gente conseguir De fato Ministrar esse curso Vinculado à Universidade Regional Da Cariri E ao Parque Cariri Eu já adiantei em off Para algumas pessoas Que a gente está Com esse planejamento E é outra surpresinha Para quem ficou Até o final A gente está Fechando esse material Vai ficar bem legal Vai ficar bem legal Bem interativo Bem interessante Especialmente nessa época Que a gente está Todo mundo trancado Em casa É isso aí É isso aí Eu estou me sentindo Meio que na área tedesco Já estão respondendo Eu quero Quem quiser Por favor Avisa aí com a gente No segundo semestre A gente já vai conseguir Disponibilizar aí O curso Tanto o curso de trilha Quanto o curso também De gestão do aplicativo Porque vai ser casado A gente vai dar O primeiro curso Com o aplicativo Para quem a gente Liberar as senhas Tá bom? Isso Vai ter esse vínculo aí Então vocês entram Em contato conosco Oficialmente Pelo canal do e-mail Ou por aqui Que a gente Vai fazer esse cadastro Direitinho Vocês vão ter Onde evolutiva Pedindo alguns dados Enfim É isso aí Quem quiser fazer Pergunta A hora é agora A gente está Nos cinco minutos Finais Olha lá A Carol está falando O ato será importante Para o Geoparque Ser tão monumental Legal Será muito importante Para que A gente tenha O feedback de vocês Para que a gente Consiga otimizar Ainda mais A ferramenta A Júlia está perguntando Quando é a defesa Eduardo Ah, eu vou perguntar Isso para o professor Arthur Ele está aí Com essa história De coronavírus O calendário acadêmico Está um pouco comprometido Mas Acredito que nos próximos Até setembro Eu termino Esta etapa Da vida Agradecer também A Giane Cidrin Que entrou agora Entrou agora Ela já estava Ela falou agora A Dra. Giane Obrigado 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 A Giane Está devendo Uma live Para a gente Viu A Rosângela Botelho Falando com a gente Também Olha o Neilson O Neilson O Neilson Já está Solicitando A inclusão Do nome dele Olha o Thiago Falando Thiago É o Thiago É o do Fê no pé Fê no pé Será que É esse Thiago Que está falando aqui Com a gente Thiago M Reis Estamos desenvolvendo Parceria com o Parque Estatual De Ilhabela Aqui com uma associação Gostaria de testar a ferramenta Thiago Entre em contato comigo Porque a gente vai liberar Assim A ferramenta Assim que estiver pronta Tá bom É É muito legal Porque nessa parte De classificação de trilha A gente vem conversando Com pesquisadores Né Claro Sem dúvida nenhuma Mas a gente vem conversando Com muita gente também Que está no dia a dia Que está na labuta Com montanhista Com trilheiro Com gente que tem Um repertório de trilhas E de experiências Que é uma coisa descomunal Então a gente vem conversando Exatamente de quais são As dificuldades Que eles encontram Encontram quando vão fazer Uma trilha Né Quando a gente fala em trilha A subjetividade Ela ainda é muito utilizada Na classificação Né Ou seja É No próprio Gilpar Cararipe Né Esse é Essa é uma das nuances Uma das contribuições Que a gente está fazendo agora Nesse estudo Que a gente está finalizando É avaliar a sobrecarga Biomecânica Para conseguir Um dado Que seja mais Fidedigno De fato A sobrecarga Do transeúntio Na superação da trilha Esse é um dos dados Mas existem vários outros A gente está levando em consideração Geodiversidade Biodiversidade Diversidade climática Diversidade aquática Sobrecarga biomecânica Enfim Característica de território Surface effects São várias Vários indicadores Que a gente está compilando Na análise em rede Para a gente fechar Esse último estudo Que a gente vai disponibilizar Em breve Para os amigos E o feedback de vocês É muito importante Para a gente Eu acredito que a gente pode Depois desenvolver outro trabalho Outra live dessa aí É isso aí Eu estava querendo Abordar métodos Para avaliação de geocídios Já usando muito Do trabalho Que a gente está desenvolvendo Mas aí Eduardo deu uma freada Não Rafa Espera aí Que tem coisa antes Que a gente fez Então Mas eu acredito Que vai ficar Para o próximo aí Que a gente deve passar Alguns meses aí Nessa onda de lives É A gente tem A gente está terminando Esse artigo agora E na sequência A gente já começa Um outro E Essa loucura De fim de doutoramento Que todo mundo Que é mais experiente Aí sabe como é Mas é engrandecedor É uma grande oportunidade Queria agradecer Aí O professor Arthur Sá Que me recebeu Naltad O professor Ronaldo O professor Helena E todo mundo Que me recebeu Na universidade Trás dos Montes Alto Duro Me permitindo Essa oportunidade De conseguir Desenvolver O escuro de tecnologia Morro do Chapéu Entrou agora Olha a Normélia aí Do Morro do Chapéu Olha aí Nossa secretária E tem também aqui O Carlos Martinati O Carlos Martinati Ele é Diretor de prova Da Mitsubishi Um brother Um camarada Um cara que manja Muito De trilha Diretor de prova Da Mitsubishi Diretor de prova Da Nissan É um cara que tem Meu Rally dos Sertões Não sei quantos Rally dos Sertões O cara tem É uma máquina Esse cara é uma máquina Formada em física Física E está com um trabalho Muito legal aí É um dos caras Que a gente foi conhecendo Aí Neste mundo de Jopar Que virou brother Nosso aí também Então é isso Conclui Pessoal Obrigado mais uma vez Não esquece Me adiciona lá Arroba Eduguimarães .phd Me adiciona lá Manda os seus contatos O meu e-mail também Eduardo.guimarães Arroba Urca.br Para a gente conseguir Gerar essa rede De contato Tá bom? Rafa Valeu camarada Obrigado pela oportunidade Vamos lá Vamos continuar Trabalhando firme aí Valeu Valeu Um abraço Um abraço aí Para todo mundo Até mais Até mais Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti